E aí rapaziadinha, mais um app aqui de Naruto The Broken Bond, a série continua e a gente tá aqui na missão agora dessa senhora trabalhadora que não aceitou minha caixa de good good pra ela E agora ela quer que eu vá me embrenhar aqui nos matos pra pegar dinheiro né Inclusive, eu tava aqui parando pra analisar um pouquinho, isso aqui é uma vila, assim, literalmente bem no meio dos matos E tem uma casa de gente boa né, tem uma casa ali de gente boa, se é que vocês me entendem né, o Jiraya adorou a casa de gente boa É tão tal que ele não sai dali né, enfim, deixa o like, se inscreva no canal e eu achei muito interessante que durante essa parte do jogo o Shikamara acompanha a gente né E sinceramente, ainda vai sair a minha review do Naruto Rise of Ninja aí no canal, só que assim, até lá, eu digo pra vocês aqui, repito Rise of Ninja é sim um jogo bom, sim um jogo interessante, porém, contudo, entretanto, todavia, ele peca bastante em vários detalhes inclusive né Ele peca bastante em alguns pontos que eu acho que faz dele um jogo inferior ao que ele poderia ser Coisa que eu espero que não aconteça aqui no The Broken Bond né, porque esse jogo aqui é realmente bastante interessante e até agora está se provando ser divertido Não me entendo errado, eu não sou contra um jogo de Naruto, um jogo de anime que seja É, tipo assim, inventar umas coisas meio nada a ver, inventar o seu próprio modo história Eu não sou nem um pouco contra isso mano A gente caiu aqui Porque se fosse, se eu fosse contra, eu não gostaria de Naruto Ultimate Ninja 4 por exemplo né Que é um jogo com um modo história próprio É, não dá pra me passar por aqui não, tô confiando a ponte né Cara, como é que eu vou chegar lá do outro lado do X? Tenho que usar aqui o meu, o meu mapa com mais salbedoria né Vamos subir por aqui então Deixa eu ver por onde é que eu vou aqui Porque tipo assim, cara, tem uns lugares meio fechados no mapa que eu não sei o que é que faz aqui velho Então, peraí Deixa eu ver aqui onde é a missão A missão é um tanto quanto longe Ah, eu já sei, acho que vou ter que voltar por onde eu vim na verdade né Deixa eu ver Eu vim por onde? Deixa eu pegar aqui essa moeda Vou começar a quebrar mais um pouco aqui essas caixas e coletar as moedas que eu puder Assim como no jogo anterior Tu esbarra nos NPC né E eles Eles se entalam um pouquinho Tá, deixa eu ver Pra pular pela casa Da hora Vamos ver aqui Eu vou ter que contornar toda essa área né É, vai ser um pouquinho chato Mas vai dar certo aqui rapaziada Assim que eu encontrar o caminho certo aqui vai dar bom Então amigos, eu descobri aqui que com o Shikamaru Tu interage com esses buracos aqui na parede Aí ele usa uma sombra Ele usa a sombra dele E aí no final desse buraco tinha uma alavanca E a alavanca abriu aqui a passagem Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu Eu vou até tentar interagir aqui com outros buracos na parede Pra me mostrar pra vocês como é que funciona aqui o negócio É muito engraçado cara Ó, tipo bem aqui nesse aqui Será que dá pra me fazer? Deixa eu ver Aqui Aí ó Olha a cara que ele faz mano Muito bom Tipo assim ó Ali no caso só tinha essa moeda ó E tem o tempo de duração pra acabar o Jutsu né Tipo não tem como fazer ele acabar mais rápido Aí pronto acabou Boa É interessante que assim Dá pra tu usar o Jutsu da sombra Pra tu ir em regiões que aparentemente nenhum boneco vai né Porque tem que se arrastar pelos cantos Mas convenhamos Que é um uso do Jutsu Possessão da sombra Eu acho que eu falei Jutsu quando é da sombra né velho Nossa mano eu tô bugando velho Nossa meu Deus do céu Enfim É um É uma maneira bem interessante de usar o Possessão da sombra né O Jutsu da sombra O Jutsu paralisia Esse cara é fora né Tá Agora deixa eu trocar aqui de personagem Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu pegar aqui o Narutinho Tá Volto pro Shikamaru Beleza Pronto Agora você fica aí Ele ficou aí né Ficou? Não não ficou Pera aí Tá Tá seguindo agora então né Deixa eu trocar aqui de novo Tá Agora é dois toquezinhos pra cima né Tá Ele fica aí Pronto Mas aqui 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 ele ainda tá fechado velho E aí Tipo não era pra abrir não? Agora Agora eu não entendi Pera aí Claramente dá pra passar por aí Ué Ah Que burro Ah sim Mano tem que prestar mais atenção no jogo né velho E faltando só um pouquinho mais de Atenção O que que tem aqui? Aí Ih Esse aqui Esse aqui tem tipo um Uma madeira Impossibilitando aqui a passagem É por essa E aqui não tem nada não Por que que tem essas armadilhas no meio do Do ambiente aqui No meio da vilazinha cara Não faz sentido Mano Olha as armadilhas que eu tenho que passar pra pisar numa pedra cara Tá Vou usar aqui o Peraí Ué Show Oxi Peraí Não entendi Ah 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 Continuo sem entender Peraí 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 Não tô entendendo cara Eu não tô entendendo Ué Cara Eu realmente não tô entendendo Poxa O que aconteceu aqui? Poxa Mano Acho que eu sou muito burro Não é possível cara Aí consegui passar agora É só time mesmo né É só time mesmo O Jutsu Possessão da Sombra Me ajuda a eu me salvar E eu não ter que ficar tomando dano né Tipo isso Deixa eu ver Boa Pronto Deu certinho aqui Acho que era só time mesmo Nossa Tô me sentindo muito burro de alana isso aqui cara Eu demoro pra entender as paradas mano Tá E agora eu vou pra onde? Eu tenho que ir lá junto com ele? É tipo isso? Voltei pro Naruto Ah Peraí Eu tenho que ficar aqui com Ele pressionado né Entendi Tá Agora eu volto lá pro Shikamaru E eu passo Por aqui Vai ter uma luta aqui agora? É uma luta Ah Tutorial de combo com o Shikamaru Quero ver o Possessão da Sombra dele Sendo usado aqui contra os inimigos O que é isso? Apareça Possime-se Não tem tanto combo nesse jogo né Pra assim no início O jogo é meio cruzinho de combo Assim Oxe 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 Que seja Agarrilha aí Shikamaru Cara, esse zagarrão é muito estranho, velho Não tem nada a ver Ah, derrotei aqui o nosso amigo Tiff O nome do cara é Tiff, velho Tiff Tiff Tá, cheguei aqui Missão complete Pô, aí chegou outro Tiff aqui, mano Tá, aqui no RB eu uso o Kunais, né Ah, eu tenho 15 Ah, no Rise of Ninja tinha, eu achei que aqui não tinha Mas aqui tem sim, ó Homem, devasso Esse jogo é só reforçar aquilo que a gente sempre disse, né O melhor amigo do Naruto é o Shikamara Bora de trabalho, não, meu chapo Usar a substituição desse jogo aqui é um pouquinho mais complicado que no Rise, na minha opinião Na lógica do meu controle de Xbox tá pulpo aqui, ó Na lógica tá pulpo Ah, o cara fica só parado pra ele poder atacar, né Por um curto período de tempo Ai, understand Tá, a missão é do outro lado E a missão é aqui, mano Pô, tem o que? Tem que entrar na casa? Ué A missão tá numa parte inacessível do mapa Que é a parte verde ali, ó Ué Ué, como é que eu vou chegar lá? Ué Que porra é essa, mano? Acho que eu tenho que usar sombra, né Então Deixa eu ver onde é que tem um buraco aqui pra poder usar sombra Pior que não tem buraco pra poder usar sombra aqui Mas com... Ah, tá aqui Com certeza eu tenho que usar sombra Assim é... Mano, ele faz uma cara muito engraçada, velho Ele faz uma cara realmente muito bizonha E é isso, cara É muita tecnologia, amigos É muita tecnologia Agora o Naruto deixa eu ficar preso Find the... 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 The women's Porra Achar as flores preferidas Ah, pá Esse jogo tá de sacanagem com essas missões, né, cara? Qual foi, jogo? Olha a missão que o jogo me põe pra fazer, velho Achar flores, mano Achar... Findar flores Jogo mó troll, velho Mano, o negócio é afundo Ai, que lástima Não é engraçado que de primeira aqui Eu não... Eu não fui de comics, né? Ah, o Chico Amaro que se freou lá também, né? Ficou preso lá Acho que é pouco E eu vou precisar dele aqui, né, mano? Ah, mano Mano, olha onde tá as sombras, cara As flores, no caso, né? Tá, abriu aqui o portão Agora cadê ele? Deve dar pra me passar agora Ah, bom Ó, já tem uma flor aqui pra eu pegar Negócio bucha, velho Vamos lá Bom, só o fato de eu não tá fazendo, né Konoha Walking Simulator É que eu já fico feliz Ué Ah, é porque ela é lá no final, né, burro? Foi o burro, men E acabou o tempo Peraí Ué Tô sem chakra? Ah, porque eu tô sem chakra Tem que deixar carregar mais um pouquinho Porra Bora Dessa vez que eu não fico enrolando também, né, velho? E não caia na trap Mano, eu me embananei aqui Eu esqueci que tem que ir até o final Eu tava tentando chegar no X, tá ligado? Muito burro Mano, esse bagulho Esse bagulho corta a sombra? Carai, que pai Agora tem que esperar carregar de novo, mano Vem pra aquelas Mocreia Que se elas quiserem as flores dela Elas mesmas venham buscar Que eu tenho o maior corredo da minha vida Peraí Vai Peraí, peraí, peraí Vai Boa, peguei Tá LT pra cancelar o Jutsu Pronto Pô, Rei Narutão Pô, Rei Narutão Pode se ir embora, né? Bora, Shikamara Bora, 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 bora Parada aí, não Ah, velho É a missão que o Jogui põe pra fazer, velho Buscar flores Agora é Mato Walking Simulator E aí, quer a flor agora, minha filha? Tá feliz agora? Ah, mas aí, porra Vai agradar essa mulher no inferno também, né, mano? Qual foi? Pô Ela quer um peixe agora Ela quer um peixe Ah Porra Não, ela Ela quer uma pérola Porra Ela quer uma ostra com uma pérola Mas, vou lhe dizer Cara Acaba Ia agradar com o Ye, mano Cara Porra Acaba Ia agradar com o Ye Eu vou lhe dizer, mano Vou lhe dizer, viu? Foda certas coisas Tá, eu vou Nossa, vou ter que chegar lá E usar o Jutsu do Shikamara Tem que usar muito Jutsu aqui agora, né, velho? Vamos lá Shadow Clone Jutsu Bora Tem que usar o Jutsu do Shikamara chegando lá Valeu Agora troca pro Shikamara Shikamara Calma aí, Shikamara Não vai cair não, meu chapa Aqui Aqui, ó Porra É muito difícil, né, cara? Qual o sentido da tranca do bagulho ser por dentro, velho? Vamos simbora Mano, as armadilhas, velho Pô, mó paia, mano Porra Ainda tem que decorar a time desse negócio Pelo amor de Deus Mó bucha É, meu chapa É o mesmo que eu pensei que eu arrumei o barco Ah, mano Eu jogo aqui A gente até pesca, cara Olha isso Ué Ué Cara, não tô entendendo, mano Retrai Deixa eu ver É, aperte o A rápido Para, não sei o que Eu fiz Use Point Que porra é essa, mano? Cara Eu 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 Olha, eu não entendi Cara, o jogo é todo estranho, velho Ou então eu sou muito burro também, né? Meu Deus, mano Meu Deus Era isso o tempo todo, cara É Se eu tivesse Feito Fisque, né? Eu teria entendido Que tudo que tem que fazer É Puxar o analógico E ficar apertando o A ao mesmo tempo Meu Deus do céu, cara O bagulho é simples E eu aqui meditando, né? Pelo amor de Deus Ô, mano Eu já peguei Eu já peguei os doces Porra, peguei os doces Peguei a flor Peguei uma pérola agora Se o diabo dessa mulher não ficar feliz agora também, mano Eu vou ter que botar fogo nessa vila dela inteira Pra aprender como é que Como é que um ninja de verdade trabalha Pô, a maior pai é essa mina aí, velho Fernanda de besta aqui Ah Pegue flores Pegue doce Ah, mas agora eu quero uma pérola Ah, minha filha Tu mora aqui no Acre Dentro dos matos E quer ficar exigindo coisa? Ah, esse negócio é de se valorizar Tá paia, viu? Aí, ó Pega aqui, ó Tua maçã Parece só maçã essa porra Uma maçã estragada no caso, né? Porra Ah, agora tá feliz, né? Cunha, velho Ah, vai embora Vai, vai sim, bora Vai Porra, nem ganhei, mano Fiz isso tudo E tetinha nada, né, mano? Parabéns aí, viu? Parabéns, Naruto Parabéns Tá, agora vamos Próxima missão aqui Jiraiya Já deu, né, Jiraiya? Já deu, mano Tu tá aí Tu tá aí Já tem três episódios da série, cara Ah, deu o Shikamaru Tanca, mano Ei, já veio sair, Naruto Ah, meu Deus do céu, mano Vai sim, bora Ah, troca de personagem nas setinhas, né? Legal Receba, brother Porque ele é irmão das mina Que a gente tava observando ali Foi mal, cara Desculpa não ir qualquer coisa, né? Não tem aqui essas vacas ali ainda, não, mano Essas vacas ali é É meme demais, né? É meme demais Pegue mais Vou lhe mostrar aqui o meu Jutsu mais poderoso Tenho certeza que agora você entende Por que a gente tava ali trolando, né? Pô, mal gasta a Chakra, né? Esse Jutsu, praticamente Homem de Vasco É uma misera transformação, né, Chavinho? Gastar a Chakra com isso Well done, very nice Ah, mano, essa musiquinha aí, velho O Jiraiya, tu que quer pegar a moça aí Eu que tenho que buscar os AP3 pra tu conseguir, mano? Dá um tempo, né, velho? Quando é que a gente volta pra aldeia da Ford Começa a fazer missão de verdade, mano? Porra Já deu de ficar aqui nesse fim de mundo Fazendo altos nadas Ficou de noite agora O ritmo é concluído Vamos dar uma olhadinha então aqui nos Upgrades, né? Dá aqui uma olhada Eu tenho 150 É, pra força precisa de 250 Tenho que juntar mais Cara, essa musiquinha nesse horário da noite aqui Não combina muito não, né, velho? Essa hora da noite aí a musiquinha tocando, né? Porra Contrasta demais, cara Contrasta muito Ah, o Jack entra aqui no cabaré É, por aqui Ah, é pra dormir, né? Vai ficar de manhã, então Fascinante Fascinante Lá eu tô Meditando e concentrando o seu chakra Peraí Isso não pode ser Hã? Não pode ser Não pode ser Não pode Mas Mas nós já estamos nesse arco Oh, meu Deus Ihhh Ihhh Kokoroi Kokoroi É, amigos O que eu acho estranho É porque tipo assim Esse trecho do anime Né? Esse trecho aqui do jogo É pra representar o Naruto Lá numa cidade de De festas e feiras Da Parangaba E os carai, né? Só que assim É O Itachi ali Mó de boa, cara O Itachi ali Mó de boa, mano Qual foi, velho? Tá Missão de sobrevivência Eu nunca fui muito fã, não Mas essa aqui Vai Essa aqui eu vou Tancar Porque é interessante Tem uma lutinha aqui Só que Se não me engano Eu não sei se o Kizami Tá jogável nesse jogo, cara O Itachi Eu sei que tá Eu vi Agora o Kizami Eu não tô lembrado Vou chamar o Louquinha Pra gente fazer Muito pra ele jogar aqui depois Nesse sinal, né? Porque não dá Mas no Rise of Ninja Re-cheba Bora Tome Mano Cara, eu queria ver Se o Sexy Jutsu Afeta ele Nem precisou Nem precisou Não vou mentir Que eu achei interessante Essa parte aqui, viu? Qual foi, mano? E aí Aí é badaras Aí é badaras O que vai acontecer Aqui agora? Lembra? Tá Isso aqui é dicas, né? Quick Diques Vou dizer que isso foi massa Ah, meu Deus do céu, mano Tá, o Sasuke ficou sabendo Do Fushiko aí, né? E agora o Sasuke Vai lá se meter E não é chamado Será que esse jogo Vai fazer algo Que deveria estar No jogo anterior Mas não está Que é no caso Poder jogar com outros bonecos Além do Naruto Porque eu consegui Controlar ali o Ia lá Pra jogar com o Sasuke sim, velho Da Horinha Games Finally Sasuke sim, bora ali, ó É, mano Estão adaptando Corretamente, né? Estão adaptando Corretamente Eu não vou jogar Com o Naimi, não? Se eu for no vermelho Eu estou mudando, né? No vermelho Entendi Apertar isso Para ir mais rápido, né? Legal É mais fácil Que o Rise of the Ninja O Rise of the Ninja É mó difícil Essa porra aqui Ó, foi o jogo O jogo sem vergonha GG, ó We didn't Cara, o jogo Fica com os filtros Muito paia, mano Não dá nem para enxergar Direito aqui Shidori Realité Oloquil, meu Oloquil, meu Naruto 4 Mãe do Abrazos, né, mano? Tá aí Ainda não consegui Ah, eu tenho que deixar A mira Aqui, né, ó Ah, bom Tem que passar Essa mãozinha aqui Bem no meio Vai poder quebrar Legal Legal Porra, mas aí, mano Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sabe? Pra quê? Ah, mas é para eu jogar Com o Sasuke Lutar com o Sasuke Tá, tá bom Vai Vou pegar dessa vez Quais são os jutsus do Sasuke? Jutsu list Olha só Flor de Fênix Pra cima e pra trás Aí, ó Peraí Peraí, cara Peraí, mano Peraí, mano Se eu bater em tudo Vai morrer Ah, não Precisa de mais chakra, né Level 1 não dava, não Porra, aqui vem Usar os jutsus do Flor de Fênix Aqui só pra gente Brincar um pouquinho Tá, vai, 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 vai Shidori Vamos morar aqui, é Ah, tem que gerar o analógico Boa Simbora Agora sim Eu achei vacilo Porque É meio ridículo Que os caras não fizeram a cidade Tá ligado Os caras fizeram tipo Uma vilazinha Bem no meio dos matos, mano Sendo que os caras estão claramente Numa cidade, tá ligado Meu Deus do céu, mano Passar jogo Porra Paciência nenhuma Pra ficar decorando time Dessa bodega Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Mas já só falha Essa missão Tem que ir lá Do começo Tudo de novo Rise of the Ninja Tem disso, né Ah, mais uma luta Meu Deus, mano Parece o Ibique O Ibique morindo Mano, é verdade, cara O filtro de imagem do jogo Tá muito feio aqui, mano Muito feinho Assim, tá meio estourado As cores, velho Deixa eu ver aqui Options Brilho Deixa eu ver Pior que não melhorou Só ficou mais escuro mesmo Peraí Deixa eu somar um pouquinho Assim, tá Tá, simbora Eu mamei Try again Ah, vamos lá Deixa eu ver Ah, que bom Não volta tudo, né Obrigado, viu Rise of Ninja Era mais safado Cara, eu fico revoltado Porque essa aqui dá muito dano Tipo assim Dá 50, velho As armadilhas ridículas, cara Tá achando que isso aqui é Templo de Pandora Do God of War 1, cara Vou parar aí, por favor Templo de Pandora Pandora's Temple Ó, diferente do Rise of Ninja Aqui o pulo duplo funciona Mesmo com demora Isso é muito bom, cara Sharingan Fica mais lento aí, ó Da hora Por que não avisou isso antes, jogo Safado Tô com o Sharingan ativo aqui na luta também Deixa eu ver Tá, não Da hora, cara Da hora Esse app aqui vai ficar um pouco mais longo que o anterior Porque eu tô gostando de jogar aqui, tá Tome Levasso Realmente essa parte aqui do jogo eu achei legalzinha Principalmente porque parece que finalmente chegou assim no arco No arco realmente principal, né Deixa eu ver É assim Vai usar o Sharingan aqui pra Facilitar aqui a brincadeira E aqui é Eu creio que com o Rasengan também será possível quebrar essas pedras marcadas aí Vai pedir informação O jogo deu um savezinho aqui, né Beleza Só ir-se embora Só ir-se embora Só ir-se embora Aqui rapaziada Chegamos no momento Agora é a hora Agora é o momento Pronto Pronto Aqui eu posso parar e salvar Enfim, amigos É isso Mais um app de The Broken Bond Espero que vocês tenham gostado Drop like antes de sair Se inscreva no canal se você for novo Se você assistiu até aqui, cara É mais do que obrigação sua Dropar um like Dá só uma olhada Que hotel mais vazio esse aqui, né Foda Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E falou Tchau